Smile and Learn Bem-vindos de volta à Loucura Científica! No programa de hoje, vamos aprender um tipo muito especial de magnetismo, o eletromagnetismo. Primeiro, vamos lembrar o que é a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno físico que ocorre quando acontece um movimento das cargas elétricas nos objetos. Que é chamado de corrente elétrica. Essas cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. Agora que já lembramos o que é a eletricidade, vamos lembrar o que é o magnetismo. O magnetismo é uma propriedade muito interessante que alguns objetos têm. De atrair elementos metálicos como o ferro, por exemplo. Esses objetos são chamados de imãs. Podem ser naturais ou artificiais. E tem dois polos magnéticos. O polo norte e o polo sul. Vocês já usaram uma bússola para se orientar? Este instrumento utiliza uma agulha imantada que aponta sempre para o norte magnético terrestre. Isso nos permite nos localizarmos em um mapa. E vocês se lembram do que é um campo magnético? E isso é o espaço ao redor de um imã no qual a força magnética atua. Ou seja, o espaço no qual o imã é capaz de atrair metais. Agora estamos prontos para aprender o que é o eletromagnetismo. Vamos lá! Vamos começar com um pouco de história. No século XIX, um cientista chamado Hans Christian Orsted descobriu que aproximar uma bússola de uma carga elétrica fazia com que a agulha da bússola desviasse. O que você acha que isso queria dizer? Exatamente! As correntes elétricas produzem um campo magnético ao seu redor. Uau! Chamamos essa relação entre a eletricidade e o magnetismo de eletromagnetismo. Vamos ver se você consegue adivinhar o que é isso. É um eletroímã. Graças a ele, podemos gerar um campo magnético de uma forma muito simples. Consiste em transformar uma barra de metal em um imã, conectando-a a uma corrente elétrica, neste caso uma bateria. Para fazer isso, enrolamos um fio feito de um material condutor, como cobre, ferro ou alumínio, em volta da barra de metal. E por que fazemos isso? Você se lembra que antes eu disse que as correntes elétricas geram um campo magnético ao seu redor? Esse campo magnético é muito fraco. Portanto, quando enrolamos o fio em uma espiral em volta da barra de metal, concentramos o campo magnético em uma pequena área, aumentando assim a potência dele. Quando ativamos o eletroímã, permitimos que a corrente elétrica comece a circular, ativando o campo magnético e atraindo os metais mais próximos. Impressionante, né? Os eletroímãs podem ser usados para diversas coisas. Podemos encontrá-los nas campainhas e nos freios dos carros, mas também em guindastes enormes que são utilizados para mover os resíduos metálicos em aterros sanitários. Bom trabalho, amigos e amigas! Nos vemos no próximo episódio! Até mais! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo! Tchau! 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 Tchau!